Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu queria trazer pra vocês o download do Ragnarok M Eternal Love Cara, você já pode aí tá adiantando o download pra jogar ele amanhã Lembrando que eu vou passar aqui várias informações, então fica comigo aí até o finalzinho do vídeo Não pula o vídeo pra você pegar todos os detalhes e não ficar me perguntando coisas que eu vou falar aqui, belezinha? Primeiramente, eu queria ensinar pro pessoal como que faz pra instalar um APK Porque esse jogo não tá disponível no Brasil, então a gente vai ter que jogar ele através do APK Você poderia jogar também através do VPN, só que eu acho que é chato ficar ligando e desligando o VPN Se eu posso instalar pelo APK e eu não vou precisar de VPN pra tá jogando Tudo indica que não vai precisar de VPN, porque eu baixei e instalei o jogo normalmente E ele não pediu VPN em momento algum, belezinha? Então fica comigo aí até o fim pra tá pegando todos esses detalhes Seguinte, pra quem é novo aqui no Android, eu sei que não sabe aí como que faz pra tá instalando o APK Você começou a jogar agora pro Android, então eu vou explicar tudo bonitinho aqui Me pediram bastante esse tutorial de como fazer isso Primeiramente você vai vir nas configurações do seu celular Basta você baixar aqui a tela e a configuração tá lá em cima no canto superior, belezinha? Veio nas configurações, você desce lá embaixo até segurança, que é aqui E você tem que habilitar esta opção aqui, fontes desconhecidas Tá vendo aqui? É essa daqui que tá ligada Então, habilitando isso daqui, você vai poder instalar o APK de qualquer jogo Então, isso é um arquivo que se chama .apk, que ele é exclusivo pra Android Então aí você pode estar instalando qualquer aplicativo do Android, jogo, no seu celular Sem problema algum, deixando essa opção aqui ativada Agora que eu já expliquei o que você precisa configurar no seu celular pra estar instalando um APK Depois disso, cara, quando você fizer o download aí do APK que eu vou deixar aí na descrição Basta clicar nele que vai abrir a opção instalar o jogo Aí depois é só abrir e terminar de fazer o download Não tem como errar essa parte, beleza? Voltando aqui pra tela do meu computador Eu queria passar algumas informações importantes que você vai precisar saber Pra estar jogando Ragnarok M Eternal Love Primeiramente, esse jogo não é o Datacent, galera Se ficar me perguntando aí qual que é, se é o Datacent ou se é o outro Esse daqui é o outro, não é o Datacent O Datacent teve as suas betas lá, teve a beta que tá rolando agora Ele tá sem previsão nenhuma de lançamento A Tenacent não se pronunciou a respeito de nada, você vai lançar global Essa aqui é a versão em inglês do Ragnarok M Eternal Love E essa versão aqui também não é a versão global Só que como tá saindo em inglês, servidor novo Eu sei que muita gente aqui do Brasil vai querer jogar A versão global do Ragnarok M Eternal Love Também segue sem notícias Então assim que eu tiver alguma notícia a respeito disso daí Eu trago aqui pra vocês, beleza? Agora vamos do que você vai precisar Primeiramente, vai precisar de um Android 4.2 ou superior Vai precisar sim de conexão com a internet É claro, ele é um MMORPG E vai precisar de 4.6 GB É isso mesmo, o jogo ficou ainda maior Ele era 3.2, se eu não me engano Na versão coreana Nessa versão aqui tá 4.6, creio eu Que é por conta do pacote de línguas Então o jogo ficou um pouco grande aí Mas devido ao seu conteúdo enorme, né? Eu não esperaria menos Então eu achei que ia bater na casa ali uns 3.8 GB Mas passou disso, né? Foi pra 4.6 Mas se você curte o jogo, com certeza vale a pena Tá instalando ele no seu celular, né? A respeito do aparelho que precisa Ele requer um celular ali pelo menos mediano, né? Como eu disse, ele é um jogo que não é pesado pra rodar Ele pode ser pesado no tamanho Mas pra tá rodando ele não precisa ter um aparelho top de linha Um de médio porte ali com 2 GB de RAM Com Snapdragon ali da série 600 Já vai rodar ele tranquilinho Claro que você vai precisar ter um espaço ali reservado Pra tá instalando ele, né? Então creio eu que já dá pra tá jogando com o aparelho nessa pegada aí Não fique me perguntando Ah, roda no Galaxy S7 Roda no E8 Roda no... sei lá É que é tantos aparelhos que o pessoal me pergunta Roda no J7 O J7 eu acho que é o que mais aparece Não tem como eu saber, galera A única maneira de vocês saber se vai rodar no seu aparelho É você baixando e testando Porque essas são as configurações que eles recomendam Não quer dizer que não vai rodar no seu celular, entendeu? Pode ser que rode até no celular com 1 GB de RAM Claro que não vai rodar perfeitamente Mas pode ser que rode Então isso aí é o que eles recomendam Não quer dizer que não vai rodar no seu celular Então a melhor maneira é sempre você baixar e testar Não tem como eu saber de todos os aparelhos específicos Se vai rodar ou não Belezinha? Bom, continuando aqui com os avisos Hoje é o dia do pré-download Você ainda não vai poder acessar o game O que acontece? Como eu expliquei ontem no vídeo Tem uma diferença de horário De cerca de 10 horas Do nosso fuso horário Pro fuso horário do sudeste asiático Então 10 horas da manhã do dia 31 lá Vai ser por volta de meia-noite de hoje Aqui, dia 30 Então Hoje, na virada do dia 30 pro dia 31 Provavelmente a gente já vai conseguir entrar Isso é certeza? Não Claro que isso depende da empresa E não de mim, né? Eu tô falando o horário que eles passaram pra gente E o horário que vai ser aqui Então vai ser por volta da meia-noite Provavelmente vai estar bem largado, né? Porque eu tenho certeza que muita gente vai querer tentar Entrar esse horário aí, né? Então Até meia-noite aí a gente já pode estar tentando entrar E bom, galera Basicamente é isso aí Tudo que você vai precisar Pra estar fazendo o download do Ragnarok Lembrando que depois da meia-noite A gente já vai poder tentar acessar Aí o jogo E poder jogar essa maravilha, né? Como vocês sabem Eu sou fanzaço de Ragnarok E vai ter uma série muito boa aí pra vocês A respeito do jogo, né? Mesmo não sendo servidor global Quero muito jogar Se sair global pra cá A gente troca de servidor Não tem problema Mas já vai ter aí alguns vídeos Bem legais aí pra vocês Com toda a informação que a gente precisa Sobre o jogo, né? Bom, galera É isso aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa aquele like Compartilha esse vídeo Deixa seus comentários Porque aqui você ganha muito mais XP Muito obrigado a todos E valeu!